Agora, eu quero que tu revele um segredo aí. O segredo de como que tu... Qual que é o teu processo, o processo que tu usa pra fazer uma migração? Vamos dizer, nesse caso aí, um cliente entra em contato contigo, ó, eu tenho um software e tal, precisa fazer uma migração. Como que é esse processo? Primeiro passo, segundo passo? Cara, antes de... O primeiro passo, antes de falar pro cara qualquer coisa de nuvem, eu começo a fazer uma entrevista com ele, fazendo várias perguntas pra entender realmente qual é o objetivo dele. Com a migração pra nuvem, tá? Quando o cara me procura já, ah, Leandro, eu quero migrar isso aqui pra nuvem. Preciso entender qual é o objetivo final dele com isso, porque cada objetivo tem um processo. Por exemplo, o cara, eu quero redução de custos. Aí eu vou lá e vou entender quais são os custos que ele tem hoje, o quanto de redução de custos que ele quer, ele quer só reduzir custos sem se preocupar com segurança. Ou se não tem aquele cara, não, ó, eu não tô muito preocupado com custos, minha empresa tá crescendo e eu preciso garantir uma alta disponibilidade e uma escalabilidade dessa minha aplicação. Beleza, aí a gente vai pensar em outro cenário, porque é um cenário que o cara já pensa em garantir mais segurança. Não tô dizendo que eu vou esquecer o custo, mas não é a prioridade dele. A prioridade, o foco dele é a disponibilidade da aplicação. Então, antes, a primeira coisa antes de pensar em migrar para a nuvem é entender qual é o objetivo dessa migração, o porquê migrar para a nuvem. Não vai simplesmente, ah, vou migrar para a nuvem porque eu quero. Tem que ter um porquê. E aí depois que você souber o porquê de migrar para a nuvem, ah, beleza, é por isso que eu quero, vou conseguir isso aqui na nuvem, aí eu começo a entender a aplicação ou o serviço que ele quer migrar. E muita gente me pergunta, ah, eu quero migrar três servidores. Eu não, cara, tu não quer migrar três servidores. Tu quer migrar coisas que estão dentro de três servidores. Então, vamos uma por uma. Então, tu vai pegar um ponto. Ah, o que tem nesse servidor? Eu tenho banco de dados, tenho isso, tenho aquilo. Beleza. Então, a gente começa a fazer o processo de migração ponto a ponto, analisando. Normalmente, quando são várias aplicações, qual é a análise? Vamos começar pelo mais simples. Então, começa sempre fazendo o mais simples. Não começa com a parte mirabolante, porque o cara... Não, beleza, isso aqui a gente pode fazer alta disponibilidade, com alto scale. Calma, migra primeiro da forma mais simples e aí depois que está na nuvem, aí a gente vai melhorando conforme o processo. Então, o processo é basicamente esse. Fazer uma entrevista, entender qual é o objetivo da empresa ou da pessoa com a migração, entender a aplicação que ele quer migrar e começar sempre do jeito mais simples. E aí depois a gente vai escalando isso e melhorando, porque a nuvem é uma melhoria contínua, um processo de melhoria contínua, não é uma coisa que tu faz em três meses, pronto, tchau, vai ficar assim o resto da vida. Não. Tem que estar sempre analisando para melhorar. E monitorando, né? Isso. Quando eu digo analisando, é monitorando. Porque com esse monitoramento, tu consegue ajustar realmente a infraestrutura da nuvem para aquela aplicação. Quando eu digo ajustar, é a instância ideal, o banco de dados ideal, o serviço de storage ideal. Então, tudo isso, tu vai ajustando conforme o andamento da aplicação. E tu falando, nesse caso aí, de uma empresa que já chega para ti com a ideia, com a mentalidade de migrar, né? Porque o cara já percebeu a necessidade, já viu que, pô, cara, talvez eu tenha um problema, e aí já sabe, pô, a solução talvez seja migrar para a nuvem. Aí entra em contato contigo, quero migrar para a nuvem. Isso. Mas tem aquele cara que ele quer simplesmente resolver um problema que ele tem hoje. Só que ele não sabe como. Ele, cara, eu não sei como que eu vou resolver isso. Aí ele vem falar com o cara da TI. Certo. Um prestador de serviço de infra, por exemplo. Aí, cara, eu preciso resolver esse problema. Aí o cara que conhece a nuvem, sabe todas as possibilidades que existem na computação em nuvem, ele chega lá e, cara, ele percebe que dá para melhorar aquele problema usando a computação em nuvem, certo? Certo. Só que até isso não é uma pergunta, é uma colocação. Você estava até agora esperando que isso fosse uma pergunta. Não, não, entendi. Pô, vamos preparar, ela vem embora. Está falando para caramba, né? A pergunta, eu já tinha até me esquecido do início da pergunta. Não, daí o que acontece? Não necessariamente esse cara precisa chegar assim, ó, a solução é migrar para a nuvem, né? Ele pode, pô, cara, eu sei uma solução, assim, 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 assado. O cliente, para o cliente estar na nuvem ou não, pode ser até transparente, né? Porque ele vai vender a solução, vai vender a solução daquele problema e não vai vender nuvem. Claro, é tu realmente saber o que o cliente quer, né? Tu primeiro vai entender o que o cliente precisa, o que ele espera, e aí conhecendo, o cara conhecendo os serviços da nuvem, ele vai saber aonde colocar aquilo. Então, às vezes, dependendo da empresa, tu não precisa entrar em detalhe, ah, vamos usar o serviço de EC2 com o RDS, com o Lambda, com não sei o quê. Não, tu não precisa entrar nesses pontos. O cara não quer saber, o cara não quer aprender de nuvem, o cara quer que a aplicação dele esteja funcionando e que tu garanta para ele isso. Então, às vezes, tu montar um projeto e depois, até na hora de apresentar o projeto, falar, ó, isso aqui a gente vai utilizar a nuvem da Amazon, e aí tu vai explicar quem é a Amazon, se precisar, né? Porque eu acho que hoje não precisa muito explicar quem é a Amazon, mas tudo bem. Tu vai explicar quem é a Amazon, vai mostrar para o cliente todos os benefícios de usar aquilo ali, e quando eu digo benefícios, não é característica, não é, ah, o serviço de isso, daquilo, não. É, questão de certificações de segurança, o SLA de resposta dos serviços, de storage. Então, entregar os benefícios, aí o Sandro fala melhor do que eu até dos benefícios, né? Mas é tu entregar para o cliente os benefícios da computação em nuvem, e não precisa ficar falando, as chances são que se tu for lá falar para o cara em características, tu não vai fechar negócio, porque o cara não vai entender nada, ele vai só mexer a cabeça, aham, 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 e aí tu vai sair e o cara vai falar, putz, o baluco está falando chinês para mim, né? E, tipo, o cara não vai entender nada, e tu não vai fechar negócio, aí tu vai pensar, porra, por que será que o cara não fechou comigo, né? Expliquei tudo para ele, todos os detalhes certinho, e não sei por que ele não fechou. Não sabe, porque ele não entendeu nada que tu falou. Maldição do conhecimento, né? É, a galera do TI tem muito essa da maldição do conhecimento. Começa a falar, técniques lá e tal, 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 e aí acho que o cara está entendendo, e o cara não é da área de TI necessariamente, né? Porque tem uma coisa bem importante, até nessa questão de imigração, que é saber com quem falar, né? Porque às vezes, ah, pô, se a empresa é pequena, só tem o cara lá que é o dono, o resto é todo mundo funcionário, você vai falar com esse cara. Mas às vezes não, né? Às vezes tem o gerente de TI, tem outras pessoas ali, que são influenciadores, e às vezes até tem um poder de decisão maior. Tem que falar com cada um numa linguagem diferente, né? Se for falar com o diretor, tem que falar numa linguagem de benefício de ganhar dinheiro, ou não perder, né? E se for falar com o cara da TI, com o gerente, tem que falar já numa linguagem também de benefício, mas talvez entrando um pouco mais na parte técnica para o cara entender, né? Sim, tu tem que explicar de uma forma para o cara do financeiro, de uma forma para o cara de operacional, de outra forma para o cara do administrativo. Então, cada um vai ter um benefício na nuvem, mas tu não vai chegar para o cara do financeiro e falar, ah, não, se estiver na nuvem, a gente vai utilizar o serviço de EC2, com essa VPC, tipo, o cara do financeiro vai te mandar longe, né? Então, é tu falar com... Saber falar com cada um dentro da equipe ou dentro da empresa ou do seu cliente, saber falar com cada um de uma forma onde tu vai levar os benefícios da nuvem para cada um. Então, na hora de migrar, o que tem que levar em consideração é quais os benefícios que aquela migração vai trazer para a empresa que você está migrando. Então, não é migrar por migrar, e sim os benefícios que tu vai trazer para a empresa. E até o profissional precisa analisar esses benefícios e ver se realmente eles existem, né? Para vender esse benefício para o cliente depois. Porque, às vezes, tu analisa, pô, olha todo o cenário e tal e, não sei, pode ser que não tenha tanto benefício assim a ponto de ter que fazer uma migração de alguns serviços, né? É, o cara vai empurrar a nuvem só porque ele acha legal. Não, eu acho que agora a nuvem é legal e eu vou empurrar para todo mundo. Isso aí, enfiando na goela abaixo dos clientes. Sendo que o cara, às vezes, não precisa. Tipo, para ele, não tem necessidade de usar a nuvem. Agora, se você, às vezes, começa a conversar, o cara começa a conversar com o cliente e começa a perceber. Quando tu conhece o serviço, tu começa a conversar com o cliente e tu começa a perceber que tem coisas que o cara pode usar. O que, a grande vantagem, assim, que eu vejo que para fechar um negócio em nuvem é mobilidade. Hoje, cara, tudo que é empresa aqui é mobilidade. O cara, o dono da empresa, ele quer estar na casa dele e quer conseguir ter acesso à empresa. Então, isso aí, não sou dono, diretores ou os próprios funcionários. Hoje, às vezes, o cara fica doente e vai trabalhar em casa. Tá, ficar doente, trabalhar em casa, não pode, tá? Não, mas não pode, mas tu não faz. Mas, por algum motivo, tu não pôde ir e a trabalhar é de casa. Tipo, ah, caiu a ponte, no caso de Floripa aqui. Trancou tudo. Trabalha é de casa. E as empresas precisam disso. E a computação em nuvem, ela dá isso aí, essa mobilidade. Então, é uma das oportunidades que tem também no mercado é empresas que precisam de mobilidade. Até porque tu consegue manter uma empresa mais enxuta, assim, né? Porque, às vezes, porra, se 40% da tua equipe trabalha em home office, cara, vai fazer isso aí com o tradicional, home office. Cara, tem que, meu, tem que botar servidor, aí tem que botar link, se cai o link, para tudo. Para todo mundo trabalhar. Aí tem que ter dois links. Pô, mas como que vai migrar? Tem que ter BGP. Caraca. VPN, fecha VPN daqui pra lá. Nossa, é uma função do caramba. E aí, se o cara usa nuvem, pá, todo mundo acessa ali, o cara consegue, por exemplo, até ter uma sala menor, ter um custo menor, né? A empresa fica mais enxuta porque a galera está trabalhando de casa. Às vezes, não tem necessidade de ter um escritório gigante com um monte de gente. Isso aí tudo entra na redução de custos, nos benefícios de migrar para a nuvem. Isso aí que tu falou, o cara, na hora de fechar um projeto com cliente, se for a necessidade do cliente, também não vai chegar para aquele cliente que não tem nenhuma necessidade de home office e querer enfiar esse igual abaixo do cara. Mas se for a necessidade do cliente, tu pode chegar com esses benefícios e mostrar para ele que a redução de custos não vai ser só o servidor ou o link, e sim uma sala que ele não vai precisar alugar, a energia que ele vai deixar de gastar. Então, tudo isso aí entra na redução de custos, que é uma coisa que às vezes não é considerada. E por isso que cada vez mais o profissional de TI tem que entender do negócio, né? Não adianta ele, ele não é só aquele cara técnico mais. Não pode ser, porque o prestador de serviço, por exemplo, chega no cliente, cara, ele tem que entender do negócio do cliente para poder ver as oportunidades. Nesse caso, pô, cara, olha só, esses 20 caras que estão aqui precisariam trabalhar daqui ou eles poderiam trabalhar de casa? Não, eles poderiam trabalhar de casa. Cara, pensa numa oportunidade de fazer o negócio. Pô, então, se a gente colocar em nuvem, o cara fica no home office e o negócio funciona melhor, né? Funciona bem e tu pode, talvez, entregar uma ou duas salas que tu tem aqui e ficar só com uma, sabe? Porra, puta redução de custo. É, isso aí entra também, né? É, e isso aí é um benefício que não é, que normalmente não é considerado, né? Então, é um benefício indireto, né? É, sim.